Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Amanhã é dia de campeonato brasileiro, de estreia no campeonato brasileiro. Jogo muito difícil contra a equipe do São Paulo no Morumbi, fora de casa. Sempre é uma aventura para o Atlético ganhar lá na casa dos caras. Mas assim, vamos direto ao ponto. E antes disso eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, aquele processo todo e agradecer a KTO, que é a nossa parceira. É início de campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C. Então quem não fizer a fezinha lá na KTO está viajando, código 3 pontos. E também o pessoal da Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Mas vamos direto ao ponto. O que eu quero trazer nesse vídeo? O Atlético chega em abril, mês 4 é abril, com muita dificuldade de entender bons cenários que aconteceram até agora na temporada. O que eu quero dizer com isso? São basicamente 4 meses com muito pouco dentro de campo. Muito pouco foi mostrado, tanto pela equipe de aspirantes, quanto pela equipe principal. Mas obviamente o nosso foco é a equipe principal, já que é a equipe que vai jogar até o final da temporada. O que eu sinto falta desse time principal? Sinto falta de um monte de coisa, inclusive de um técnico. Mas eu sinto falta de uma participação maior dos principais jogadores, dos jogadores decisivos. Os jogadores que realmente botam a partida debaixo do braço e falam Calma aí que essa é minha. Ninguém vai encostar nessa partida, não porque essa partida é minha. Eu vou ser muito decisivo. E a gente está chegando numa fase da temporada, que é a fase dos principais campeonatos. Que é importante você ter jogadores que façam isso, sabe? Por que você acha que o Marlos é um jogador mais valorizado que o Fernando Canezinho? Porque o Marlos tem mais capacidade de decidir partidas. Porque o Marlos tem mais capacidade de ser o cara do time, sabe? É proporcional. Quanto mais o jogador é valorizado, esse jogador entrega mais, sabe? Ninguém vai valorizar um jogador de bobeira. Ninguém vai valorizar um jogador porque acha ele bonitinho. Apesar do Canob. Estou brincando. Mas, assim, o Atlético montou um elenco com vários e vários jogadores que podem ser essa referência técnica. O Atlético hoje não depende de um personagem como foi, por exemplo, na temporada passada com o Nicão, sabe? Onde o próprio jogador entendia que existia uma dependência sobre ele, principalmente depois da queda do Teranze. Então, em alguns momentos, era Nicão e Abner para criar alguma situação ali. Os dois jogadores mais criativos daquela reta final do Atlético. Hoje o Atlético é só entrar no elenco e ver, cara. É só entrar no elenco e ver. Tem muita gente. Se a gente for falar só do meio para frente, a gente vai falar de Marcos e Teranze, que são dois jogadores que disputam ali numa fase mais de criação de jogo. Você tem o Vitor Bueno. Você tem o Pedro Rocha. Você tem o Vitinho. Você tem o Canóbio. Você tem o Cuejo. Sabe? Isso tudo jogadores de criação ali para fazer parte dessa linha de três atrás do centroavante. Aí você tem Pablo jogando mais à frente. Sabe? Daqui a pouco tem o retorno do Matheus Babi. É um Atlético com muita capacidade, assim, de decidir jogos. Por exemplo, tem dois jogadores que eu acho que são extremamente decisivos. Tem características extremamente decisivas que precisam ser potencializadas, precisam ser valorizadas. E esses jogadores são Vitinho e Coelho. São dois jogadores que têm uma capacidade de finalizar muito forte. São dois jogadores que têm uma capacidade de chegar ao gol adversário e decidir uma partida que está muito difícil de ser resolvida muito tranquilamente, assim. Porque a gente está entrando numa fase da temporada, uma fase muito equilibrada. É isso que eu tento trazer para vocês. O Campeonato Brasileiro é extremamente equilibrado. A Copa do Brasil é extremamente equilibrada. A Copa Libertadores, meu Deus do céu. A gente viu contra o Caracas, é extremamente equilibrada. Não foi só o Atlético que sentiu dificuldade contra um time mais fraco. Não, outros times também padeceram para ter ali o mínimo de competitividade, sabe? Padeceram, gente. Padeceram. Não foi fácil para esses times conseguirem entregar ali o que se espera deles. A gente está falando de times fortes na competição. Galo, River Plate, conseguiram até resultados positivos, mas a situação foi outra. Então, dentro desse cenário de equilíbrio, cenário internacional e cenário nacional, a gente precisa muito desses jogadores. São os jogadores capazes de desequilibrar um jogo, assim. Sabe? Você tem que levar em consideração dois fatores. Defender é muito mais fácil que atacar. Então, criar mecanismos de defesa, esses times piores, ele tem uma facilidade muito maior. E outro ponto, existem muito mais times ruins do que times bons. Então, os times ruins sofisticaram a maneira que eles têm de defender. Entende o que eu estou falando? Puta, velho. Tem 15 times ruins no campeonato e 5 times bons. Os times ruins aprenderam a defender e os times bons vão sofrer, cara. Porque é uma zona muito pequena, com muita gente ocupando, tentando fechar espaço. Futebol é um jogo de tempo e espaço, sabe? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. O Atlético tem muita gente. A gente vai falar agora de como o Atlético pode usufruir desses jogadores tão decisivos. Por exemplo, o Marlos. O Marlos é um cara, velho, que pensa assim, o maestro. A engrenagem principal. Quando ele estiver em campo, tudo vai passar por ele. É por aí que a gente tem que levar o Marlos em consideração. Um jogador diferente, um jogador de muita qualidade, um jogador com muita experiência. Trabalha muito bem em várias zonas do campo. É um cara que vai bem na entrelinha. O que é entrelinha? O espaço entre meio campo e defesa. É um cara que vai bem vindo buscar jogo no pé dos rolantes. Então, tem essa movimentação intensa. Ele sabe que uma das bases para conseguir espaço é a movimentação. É um privilégio ter um jogador da qualidade técnica do Marlos, caso ele esteja bem fisicamente, sabe? É isso que eu tento trazer para vocês. Caso ele esteja bem fisicamente, não tem jeito, não tem resenha. É muito bom. Aí você tem outros jogadores, como a gente já falou, de Coelho de Vitinho. Dois jogadores com uma capacidade de finalização absurda. E não apenas isso, né? Coelho de Vitinho são jogadores que dão profundidade, equipe. São dois jogadores que se movimentam muito. São dois jogadores que estão a todo momento buscando espaço. São dois jogadores a todo momento buscando uma capacidade, uma situação ali, né? São dois jogadores muito inquietos. A gente pode botar o Canóbio nessa lista também, sabe? Jogadores que estão a todo momento pedindo bola, participando do jogo, sendo muito ativos, né? O Atlético tem essa característica desses jogadores serem muito ativos. Não esperarem o jogo ir até eles. Eles irem buscar o jogo, sabe? O Canóbio com perfil um pouquinho diferente de Coelho de Vitinho. Mas um jogador muito associativo, tá a todo momento jogando com lateral. Um jogador que atua bem no corredor externo, no corredor interno. Busca a finalização de média distância. Você tenta entrar na área a todo momento. Então é um jogador que encara a marcação. Vai pro drible, vai pra um contra um. Mesmo com o caso de Coelho de Vitinho, sabe? O Atlético tem muita qualidade no lado do campo. Se era uma situação que a gente não via na temporada passada. Nessa temporada é muito fácil a gente constatar como... Obviamente quando o time estiver completo. Como o Atlético tem força pelos lados. A gente pode naturalmente falar de um Pedro Rocha. O Pedro Rocha é um jogador muito técnico, muito habilidoso. A gente viu nos melhores momentos dele na temporada passada. Pode falar de um Marcelo Cirino. É uma flecha fisicamente. Explosão, capacidade de entrada na área, finalização, sabe? Isso a gente tá falando dos jogadores mais experientes. Um Vitor Bueno, um jogador extremamente dinâmico de movimentação. Falta um pouquinho de intensidade, mas compensa também na qualidade técnica, na capacidade de finalização de fora da área. Isso aqui que eu tô falando eu não tô inventando nada, rapaziada. Quem quiser, quem tiver dúvida, quem achar que não tá certo. Só pegar o vídeo desses jogadores e analisar. Mas aí vem uma crítica também ao Alberto, sabe? Por que esses jogadores não entregam o máximo? O que que tá faltando pro Atlético? Que montou um elenco que é capaz de ter esse grande número de bons jogadores. De jogadores com características e qualidades decisivas. Por que o Atlético não usufrui o máximo desses jogadores? O que falta, sabe? Minha grande pergunta. O que falta? É o trabalho do Alberto? São os resultados pra gente começar a ver mais desses jogadores? Porque eu acho que é uma roda gigante, assim. A velha história do ovo e da galinha. Um jogador bom não tá rendendo. É culpa do treinador, tá ligado? Aí o treinador que também não é bom, o jogador não vai render. Ele vai ficar nesse ciclo. Então, assim, o próximo nome que for comandar o Atlético, porque eu tenho total certeza que vai ter uma queda, vai ter uma queda de Alberto Valentim em algum momento. A questão não é mais o que vai acontecer, é quando vai acontecer. O próximo treinador precisa ser um cara que esteja preparado a tirar o melhor dos jogadores. Um treinador que esteja preparado a entregar a esses jogadores o que esses jogadores precisam pra desempenhar um grande futebol. Porque se o Atlético tiver pelo menos 5, 6 dessa lista entregando muita bola, é um Atlético que naturalmente vai brigar pelas competições, porque a gente fala de Campeonato Brasileiro, a gente fala de Libertadores, mas Copa do Brasil também é muito complicada, Libertadores, cara. Beleza, a gente pegou um grupo mais acessível, mas a gente já viu contra o Caracas. Aí quando ela chegar nas oitavas de final, quem a gente vai enfrentar? A gente pode enfrentar, sei lá, um Palmeiras. Palmeiras acho que é um extremo, mas a gente pode enfrentar, sei lá, um Tajeres, um jogo muito difícil. A gente viu a dificuldade do Fortaleza contra o Colo Colo, e é importante você ter esse jogador com essa capacidade. Se a gente for lembrar da última campanha do Palmeiras, ter um Veiga, ter um Dudu, até mesmo ter um Rony, que é um jogador de muita força, de muita imposição, mas é um jogador muito técnico também. São situações que potencializam a equipe, fazem a equipe brigar por títulos. E é isso que eu quero vir ao Atlético em 2022, brigando por títulos que passam muito por esses jogadores que ainda não mostraram o que podem mostrar. Alô, Alberto, hein? Fica atento.